Você é nosso convidado sempre para vir assistir ao vivo, não é nada confortável, mas vale a pena. E é nosso convidado, não podendo vir, é se ligar no Canal 13, TV Picos, mostrando sempre o que a nossa cidade e a nossa região tem de melhor. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter agora o desfile das meninas, a última seletiva, e no final, depois do desfile, nós vamos dar o resultado das quatro classificadas, hoje nós temos oito concorrentes, nós vamos escolher quatro, essas quatro já estão convocadas para a próxima sexta-feira, juntamente com todas as outras que foram selecionadas, virem participar da primeira semifinal, então, dessa semifinal nós vamos escolher dez para o show de encerramento, dia 21. Só mais uma vez, lembrando que as garotas, as três primeiras classificadas vão receber, a primeira colocada, uma TV LCD de 32 polegadas, da Piauí Eletro, agradeceu ao meu amigo Pip Zé pela oferta, e mais um álbum, ou um book, confeccionados pelos fotógrafos conhecidos e altamente competentes, o Adilson Veloso e a Manuel Costa, Então, vai ser um documento para você ficar para a vida toda, e que vai te servir na tua carreira de modelo, com certeza. A segunda colocada recebe uma TV LCD de 24 polegadas, e a terceira, uma TV de 21 polegadas, TV em cores, tá bom? Portanto, depois do desfile, o resultado, as quatro meninas classificadas, e o resultado da disputa de cidades, onde nós vamos saber se quem ganhou foi São Julião, ou a cidade que acabou de se apresentar aqui, a cidade de Alegrete. Vamos começar, preparar aí um somzinho para as meninas desfilarem, e vamos começar então com Gabriele Kelly. Muito bem, a segunda concorrente de hoje, Anália Barão. Anália Barão. A primeira foi Gabriele Kelly, e agora é Anália Barão. Vamos juntos nessa festa, chame a galera, que é fim de semana eu quero aproveitar. A noite promete, nada nos impede, todo mundo louco, a festa é o fim bar. O DJ aumenta o fit, a pista tá lotada, só saio quando a festa acabar. Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina. Anália Barão, e agora vamos receber Carol Araújo. Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina. A noite é feita pra dançar, vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina. Aqui ninguém pode parar. Concorrente do Garofa TV Picos 2012. Carol Araújo no palco. E agora vamos receber Camila Fernandes. Camila Fernandes. Camila Fernandes. Concurso Garofa TV Picos, esta é a última seletiva. Próxima sexta, seremos a semifinal. Dia 21, a grande final, um grande show. Preparado pelo nosso amigo Everton Rios. Essa é a Camila Fernandes. E agora vamos receber Stephanie Gomes. Stephanie Gomes. A noite é feita pra dançar. Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina. Aqui ninguém pode parar. Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina. A noite é feita pra dançar. Hoje desfilam oito. Vamos escolher quatro. Para as semifinais. Pense no show que nós teremos sexta-feira aqui com as trinta garotas, mais ou menos. Cada uma mais linda do que a outra. Essa foi a Stephanie Gomes. Vamos receber Ruti L. Carvalho. Ruti L. Carvalho. Vamos juntos nessa festa. Chame a galera. Porque é fim de semana. Eu quero aproveitar. A noite promete. Nada nos impede. Todo mundo louco a festa. Essa é a Ruti L. Carvalho. E agora vem aí Leninha Leal. Leninha Leal. Só tem gata hoje, viu? Só a mulher bonita. A noite promete. Nada nos impede. Todo mundo louco a festa. É um fim bar. O dia aumenta o fit. A pista tá lutada. Só saio quando a festa acabar. Vem com a gente nesse clima. Juntos nessa adrenalina. E agora vamos receber Paula Santos. Vem com a gente nesse clima. Juntos nessa adrenalina. Aqui ninguém pode parar. Esta é Paula Santos participando do Carota TV Picos. A noite é feita pra dançar. São oito desfilando. O Júlio vai escolher quatro. Aqui ninguém pode parar. Daqui a pouco o resultado das quatro garotas classificadas. E nós vamos saber qual a cidade que venceu a disputa de cidades 2012. Paula Santos. E agora vamos ver todas no palco. Começando com Gabriela e Kelly. Anália Barão. Carol Araújo. Camila Menezes. Estefane Gomes. Rutiel Carvalho. Leninha Leal. E Paula Santos. Vamos juntos nessa festa. Chame a galera. Que é fim de semana eu quero aproveitar. A noite promete. Nada nos impede. É um timaço. Oito das meninas mais lindas. E aí a disposição dos jurados vai ser complicada. Hoje. Certamente vão chegar a um bom resultado. E o programa Aldo Carvalho fica muito feliz. E agradece a todas as meninas que confiaram no programa. Que se inscreveram. Que vieram participar. Foram muitas realmente. E a gente se sente muito feliz com isso. Programa Odorico Carvalho ao vivo. Cadê o microfone? Tem bem um aí. Leva lá. Hoje no nosso júri. Diego Plínio. Valquenieri Duarte. E o Anata Borges. Então. A gente vai fazer assim. Boa noite. Boa noite. A gente vai fazer assim. Dar a garota da seletiva. Ao ano dar o resultado. Sim. E da cidade eu vou dar. Beleza. Dividir o homens aí. O abacaxi. É isso aí. Das meninas. Hoje foi meio diferente aqui. Nosso jeito de julgar. Sim. A gente preferiu em vez. Oi. Oi. Em vez de dar nota. A gente preferiu só escolher as quatro. Porque são realmente muito lindas. Meninas preparadas. Se fosse dar nota. Pedro. Leva outro microfone ali. É bom. Vai falando aí. Diego. Sim. Opa. Sim. Então. São oito meninas muito lindas. Então. Se a gente fosse dar nota. Por um décimo ou dois. A gente preferiu só escolher as quatro meninas. Está escolhida. E a Valqueniela vai dar o ponto de vista dela. Beleza. E aí Valqueniela. Bom. Realmente hoje as meninas estavam muito lindas. Foram escolhidas nos dedos. Eu fiquei meio em dúvida que deu um empate. Mas a gente resolveu. E agora o abacaxi é para o Anata. O Anata Borges. Quem são as quatro? O Anata. Pois é, Odorico. Antes eu gostaria de destacar aqui a Carol Araújo pela passarela. Foi bem interessante. E também a Paula Santos, que deu uma beleza muito grande. Bom, sem enrolação, vamos lá. As classificadas hoje foram Gabriela Kelly. Gabriela Kelly. Vem aqui, Gabriela. Gabriela Kelly. É uma das classificadas. Quem é a outra? A outra ficou Carol Araújo. Carol Araújo. Terceira. Leninha Leal. Leninha Leal. E a Paula Santos. E Paula Santos. Paula Santos. Então são as quatro classificadas. Vamos lá novamente. Vamos mostrar aí porque é que vocês ganharam aí na passarela. Rola mais um som aí. Eu queria agradecer também as demais meninas. Anália Barão. Camila Fernandes. Stephanie Gomes. Rutiela e Carvalho. Pelo carinho de ouvir participar do nosso programa. Tá certo? São todas lindas. Todas lindas. Mas a gente tinha que escolher quatro. E na próxima sexta-feira então nós teremos aqui um show de beleza. São cerca de trinta meninas que foram classificadas durante esse período. E que virão aqui para que a gente escolha dez. Dez para o grande show do dia vinte e um. Vamos aplaudir pessoal. As vencedoras de hoje. Gabriele Kelly, Carol Araújo. Leninha Leal e Paula Santos. As quatro meninas classificadas hoje. Legal, legal. Agora vamos então para o mais difícil, né? Para a nossa galera ali. Que é dizer qual a cidade que venceu hoje. Então, querem comentar ou querem ir logo direto para o resultado? A organização, eles foram muito ousados. Dança com pouca gente. Uma fila de gente em direção em centros opostos. Só com três pessoas e dava certo. Tá entendendo? Então eu gostei muito da ousadia e do alegre. Não que São Julião não fez uma boa apresentação. Fez uma linda apresentação. Cultura muito forte. Então eu quero dizer que hoje, em unanimidade, para nós três, a cidade campeã foi a cidade de... Alegrete do Biauí. Alegrete! Alegrete vence a disputa de cidades 2012 aqui no programa do Areco Carvalho. Realmente, se eu fosse votar, eu votaria também porque foi um show lindo. Muita dança legal. Música de primeira qualidade. Tá bom? A cultura foi mostrada aqui de uma forma leve, alegre, para cima. Foi maravilhoso realmente. Tá bom? E o júri, sem dúvida, de parabéns aí. Queria agradecer ao nosso Diego Plínio, ao Anata Borges e ao Alcanieri Duarte pela presença. Por vir nos ajudar aqui no nosso programa. Muito grato para vocês. Vamos encerrar aqui só lembrando o seguinte. Que nós vamos marcar, a nossa produção vai marcar com alegrete. O dia em que nós vamos lá, vamos levar esse vídeo que está sendo feito hoje aqui, o programa, para passar lá para a galera da cidade de Alegrete. Vamos levar o troféu e vamos fazer um documentário da cidade. Mostrando por que que a cidade, embora seja até menor do que várias que estiveram aqui, foi a vencedora nesse concurso cultural importante que foi a disputa de cidades aqui do programa Dorico Carvalho. Muito obrigado a todos vocês. Muito boa noite. O programa Dorico Carvalho fica aqui. Um abraço a todos vocês. E até sexta-feira, com um grande programa, com a primeira semifinal, com a semifinal do programa Odorico Carvalho. Mais de 30 lindas garotas participando. Tchau, tchau. Boa noite. Que o nosso amor não tem mais jeito. Vou tentar...